Obsessão e desobsessão, Sueli Caldaschube, editora FEB. Gradação das obsessões. É assim que somos, por vezes, loucos temporários, grandes obsediados de alguns minutos, alienados mentais em marcadas circunstâncias de lugar ou de tempo, ou ainda doentes do raciocínio em crises periódicas, médiuns lastimáveis da desarmonia, pela nossa permanência longa em reflexos condicionados viciosos, adquirindo compromissos de grave teor aos atos menos felizes que praticamos, semi-inconscientemente, sugestionados uns pelos outros, porquanto, perante a lei, a nossa vontade é responsável em todos os nossos problemas de sintonia. Mecanismo da Vida de Unidade, pelo Espírito André Luiz, Francisco Canto Xavier e Valdo Vieira, capítulo 16. É de grande importância para nós, fazermos as devidas reflexões sobre os nossos atos da nossa vida, sobre as atitudes que nós tomamos no nosso dia a dia. Todos nós, só estamos aqui na Terra, sujeitos a uma série de influências. A mente. No nosso livro, Conteúdos Transcendentes, tem três definições sobre a mente que vão enriquecer muito o seu conhecimento. Então, a mente é a mente de quem pensa, a mente dos mentores de quem pensa, a mente dos espíritos, amigos de onde ele saiu no plano espiritual, que pensam mais ou menos parecido com ele, portanto, ele estava lá naquele meio espiritual. e também o pensamento daqueles com os quais ele afiniza aqui na Terra, com aquilo que ele gosta de ler, com aquilo que ele gosta de falar. Então, nossa mente é muito mais do que alguma coisa pensante. É uma ferramenta que nós temos que pode nos mandar para o céu ou para o inferno, de acordo com a forma com que a usamos. Então, quando ela coloca loucos temporários, aí é para a gente falar assim, eu fiquei louco de raiva. A raiva, para que ficar com raiva? Grandes obsediados de alguns minutos, por determinados pensamentos e tentativa de ação. Alienados mentais em marcadas circunstâncias de lugar e de tempo. Se a gente fizer a retrospectiva de toda a nossa vida, quantas vezes já estivemos nessa situação. Ou ainda doente do raciocínio em crises periódicas, criando assim uma mediunidade lastimável, de desarmonia, de problemas, de atletos, e agindo por longo tempo em condições viciosas. Depende de cada um de nós tomarmos as nossas atitudes, tomarmos as nossas ações compatíveis com a necessidade de quem quer evoluir, e de quem quer progredir. E aí, se a gente age em desacordo com as leis divinas, porque na maioria das vezes os obsessores nos impulsionam para a tomada de ações e atitudes complexas, a gente começa a cair em situações bem desagradáveis. Precisamos, pois, treinar a nos valorizar, treinar a colocar em prática os bons sentimentos, porque são esses bons sentimentos, esse praticar o bem que vai nos impulsionar para sermos bons, para sermos melhores. O problema da obsessão reside principalmente no estado de sutileza em que possa apresentar-se, de tal forma que não é detectada com facilidade, passando muitas vezes inteiramente despercebida. É aquela que a gente já citou em estudos anteriores, hoje eu vou assistir o último capítulo da novela. Você estava sintonizado com o espírito bom ou com o espírito mal, preguiçoso, irresponsável? Então, nós precisamos ver que as nossas ações, as nossas atitudes refletem os espíritos que nos acompanham. Se eu acho que tem que ter uma guerra para que eu possa me dar bem com essa guerra, eu estou numa situação de loucura total. Como espírito, principalmente espírita, a gente não pode pensar desse jeito. Nós temos que pensar na paz, pensar em sentimento de paz, de harmonia, de construção de um mundo melhor em torno de nós, para que a gente se fortaleça, para que a gente edifique o bem. Não se julgue que, debaixo de tais influências, as criaturas ajam como verdadeiras marionetes, completamente destituídas de vontade própria. Ocorre que os obsessores valem-se de processos com os quais acionam tentações recônditas, desejos inenfe e manifestos, ocultos nos refolhos do ser, mas que eles captam a guçanus. E aí vem a sutileza das sutilezas. Por que o espírito te induz a determinadas ações? Porque vai criar, vai ter um vínculo e um procedimento que você gosta, vai ter uma sensação agradável para você naquilo que você está buscando, e vai vir as ações que lhe trazem os mais variados problemas. Então, para que nós tenhamos condições de edificar o bem, de construir o bem, nós precisamos trabalhar intimamente pelo nosso aperfeiçoamento, pelo nosso aprimoramento, e fazer com que nós tenhamos condições de tomar as devidas atitudes compatíveis com o evangelho nos momentos mais apropriados. porque as influências, quando nós deixamos nos levar por elas, a gente vira, como o Espírito descreveu, como a Sueli descreveu, verdadeiras marionetes. Somos plenamente manipulados por eles. E quando nós temos uma tendência a pensar de um jeito, a gente é plenamente manipulado para que aquilo ali aconteça, para que a gente vá na direção daquilo que espera-se que façamos. Então, o processo de manipulação do mal é muito fácil. Agora, você organizar para o bem e bem mais complexo, que para o mal você tem aí centenas de espíritos à disposição de fazer o mal. Agora, para fazer o bem, você tem que ter um conjunto de fatores de qualidades psíquicas para sintonizar com o Espírito bom, que vai te intuir, vai te proteger para você fazer o bem. Então, fazer o bem é mais difícil, mais complexo e todos nós temos que treinar a praticar esse bem. O mais corriqueiro é que a pessoa se deixe levar pelo seu lado negativo, já que as sombras ainda têm maior o campo de domínio dos seres humanos. Como nós temos tendência a ir para o lado negativo, pelo lado pior para nós, é que as sombras fazem a festa, que as sombras nos influenciam, que nos impulsionam por um caminho errôneo para o caminho do mal. E se nós aprendermos e treinarmos a tomar atitudes mais positivas, mais engrandecedoras, nós vamos seguir pelo caminho melhor, mais construtivo, mais para o bem. Não damos, na maioria das vezes, importância alguma aos nossos estados emocionais, que oscilam bastante. Se ponderarmos, iremos constatar que para o desequilíbrio de nossas emoções, pequeninos, nadas tornam-se agentes poderosos e fazem vacilar a nossa aparente serenidade interior, levando-nos a estados de visível turvação mental. Então, às vezes, aquele pequeno atrito entre nossos filhos, a gente já sai do sério. Então, a nossa tendência a se irritar, a se deixar levar por pequenas provocações, é muito grave para o espírito. E a gente não se apercebe que nós temos que tomar posições e atitudes para controlar nosso sistema emocional, porque ele oscila muito, saber lidar com situações adversas com serenidade, para que a gente não saia do nosso equilíbrio também com facilidade. Então, para lidarmos com as situações adversas, precisamos de equilíbrio emocional. E para que precisamos de equilíbrio emocional, nós temos que treinar o nosso equilíbrio. E dentro de casa, é onde você vai treinar o equilíbrio emocional. No trânsito, quando a pessoa te dá fechada, você fica bonzinho e fala assim, vai com Deus. Não é assim que a gente faz? A gente não xinga mais, né? Então, ali, você está na situação de conforto, você está no trânsito. Agora, você está dentro de casa, você saiu daquela sua área de conforto, automaticamente, a pessoa quer bater, quer jogar, quer criar problema. Então, o que está te deixando sair do sério? O que faz você sair do sério? Então, esse ponto é o ponto principal que você tem que trabalhar para que aquilo ali não faça você sair do sério mais. Que você tenha condições de enfrentar aquela situação, enfrentar aquela diversidade e obter os resultados melhores, obter as possibilidades melhores para o seu empreendimento, para o seu crescimento. é, sobretudo, no cotidiano que se patenteia tais possibilidades mascaradas comumente com o nome de gênio forte. É com essa desculpa, aceita e generalizada por outros tantos seres humanos, com igual fortaleza de gênio, que procuramos justificar nossos desvios de caráter. quando a somamos a esta porta com a nossa má formação íntima, a expressar-se na irritação, no mau humor, na ira, na maledicência e tantos outros procedimentos negativos. Educar-se, controle sua mente, eduque seus conflitos e evangelize seus sentimentos. Essas três palavrinhas ou essa pequena frase traz para nós a grandiosidade da dimensão da vida aqui na Terra e das nossas dificuldades mas também das nossas possibilidades. Precisamos também entender que muitas das vezes nós somos assolados por determinadas intoxicações por exemplo, intoxicação pelos produtos químicos em geral que faz a gente ficar extremamente irritado. Algumas substâncias tóxicas venenosas deixam as pessoas extremamente irritadas embora não sejam o suficiente para matar mas é o suficiente para provocar reações no sistema nervoso fazendo a pessoa ficar bastante tensa, bastante nervosa, bastante irritada. Aí a gente fala assim por que as pessoas hoje em dia estão tão intolerantes? Excesso de agrotóxico, excesso de conservantes, excesso de tantas outras coisas nocivas à saúde e desnecessárias. Por outro lado, nós vamos ver então a nossa necessidade de buscar a nossa reforma íntima. Se nós não estamos dando conta e entendemos que estamos intoxicados é bom procurarmos por um terapeuta que possa nos ajudar. Aí nós vamos ver como que a gente vai se desintoxicar como que a gente vai se melhorar. Porque na maioria das vezes nós procuramos achar saídas mágicas. A força para nos evangelizar tem que existir em nós. Mas existem situações que extrapolam nossa possibilidade. Se fosse tão simples assim, todo mundo dava uma lida do evangelho e saia de lá perfeito. Então existem as dificuldades, existem as tendências que nós temos que trabalhar. Então, quando a gente vê aqui a questão do gênio forte, a intoxicação por mercúrio, por ferro, faz a pessoa ficar extremamente tensa, pronta a dar o seu bote, ou a sua patada do dia. Quando é rico, a gente diz assim, fulano é sistemático. Quando é pobre, fala fulano é ignorante, tosco. Então, essas características que já faz parte dessas tendências nossas aqui de tentar agir segundo a situação, que é uma situação bem sintoma do licopódio, vai fazendo com que a pessoa diante de um ser que ele julgar inferior a ele, ele tenta infligir o máximo sofrimento. E uma pessoa que ele sinta-se superior a ele, então ele dá uma polida no que vai falar, dizendo a coisa pelo mesmo jeito. Que falar que é uma pessoa ignorante, falar que ela é sistemática, está dizendo a mesma coisa, só que de uma forma mais branda, mais agradável ao ouvido, mas o sentimento vai ser a mesmíssima coisa que você está falando. Então, esforçar-se por educar, vigiar para ver se nós não estamos caindo dentro de processos adoecedores, complexos, para que a gente possa então estar melhor aprimorando-nos, fortalecendo-nos para construir uma manhã de luz, uma manhã de paz e de realizações. O que se depreende da advertência de André Luiz é que somos os únicos responsáveis pelas sintonias infelizes do nosso hoje, graças sempre ao longo caminho de vícios que palmilhamos ontem. O nosso ontem é o nosso transtorno, o nosso ontem é a nossa mola mestra para o hoje, mas em compensação, a luz do Evangelho, quando começamos a tomar atitudes mais compatíveis e coerentes com o Evangelho, nós começamos a nos tornar pessoas melhores, nós começamos a nos tornar mais acessíveis à boa intuição, a melhorar nossos impulsos e aí, logicamente, fica muito mais fácil para que os bons Espíritos nos movam para o caminho do bem. Trabalhemos, pois, meus irmãos, o entendimento, trabalhemos, pois, a compreensão para que a vida se consiga sempre brilhar ao longo da nossa caminhada, para que a vida consiga sempre nos impulsionar para as grandes realizações que precisamos empreender na nossa vida. Lembrando que estudar André Luiz é compreender a necessidade de praticar o Evangelho, a necessidade de estudar Kardec, a necessidade de nos tornar pessoas melhores. Ação e reação, causa e efeito. Hoje, choramos ao peso das aflições que nós mesmos semeamos, agora reclamamos pelos padecimentos obsessivos que nos atormentam a alma. Somos os atormentadores, agora atormentados, como nos fala Manuel Filomeno de Miranda. É importante entender, ontem, criávamos problemas para a sociedade, criávamos problemas para outros espíritos dentro do processo reencarnatório comum, ou seja, éramos o problema. E hoje, recebemos aquilo que fizemos justo, segundo aquilo que praticamos no passado. mas, como a justiça divina de amor e de misericórdia, todas as nossas predisposições ao bem, todas as nossas predisposições a fazermos o melhor, vem em nosso auxílio, vem ao nosso amparo, para nos impulsionar para grandes realizações do espírito imortal, para as grandes realizações que devemos empreender em nosso íntimo, para a construção de um mundo melhor, para a construção da luz, que sempre vem imperar em nossos corações, que sempre vem metamorfosear os nossos sentimentos de amor e de paz. Entendendo o que é uma obsessão, ou pelo menos tendo noção do que é uma obsessão, nós vamos ver como elas podem se expressar. do que a construção e behale não